Outra etapa simples para a felicidade duradoura e a realização Todos nós queremos viver a vida feliz, não é? Mas a triste verdade é que muitas pessoas não conseguem viver uma vida feliz Elas apenas se perdem em sua negatividade Se você deseja alcançar a felicidade e a realização duradoura, veja como 1. Saiba o que você realmente quer Saiba o que você realmente quer Você tem que saber o que o fará feliz, o que fará o feliz Caso contrário, não importa o quanto você trabalhe Você nunca ficará satisfeito Ter objetivos e sonhos é importante Mas determinar se isso realmente o deixará feliz é uma questão mais importante 2. Viva a vida ao máximo Viva a sua vida ao máximo Você só consegue viver uma vez Então, viva a sua vida ao máximo Tenha uma lista de coisas que você gostaria de fazer antes de deixar esse mundo para trás Cada vez que você marcar o item da lista Ficará muito feliz 3. Aprenda com seus erros Aprenda com seus erros Ter medo do fracasso é difícil Mas não aprender com seus erros é outra questão Se você nunca aprender com seus erros Não será capaz de chegar onde desejas 4. Faça o que você ama Faça o que você ama fazer Se você está preso em um trabalho que odeias Então procure um emprego certo para você Do contrário Você ficará preso e acabará reprimido Todo o seu ressentimento O que acabará por levar a pensamentos negativos 5. Seja grato pelo que tem Seja grato pelo que você já tem Você sempre terá algo pelo que agradecer Você sempre terá algo pelo que agradecer Às vezes em nossas buscas pela felicidade Esquecemos as pessoas que sempre estiveram atrás de nós Conte suas bênçãos e seja sempre grato 6. Saia da sua zona de conforto Saia da sua zona de conforto Se você está com muito medo de deixar a sua zona de conforto Então você achará muito difícil perseguir seus sonhos Não tenha medo de ultrapassar seus limites Seus limites para encontrar o que realmente te faz feliz 6. Tenha amigos de mente positiva Tenha amigos de mente positivas Se você está cercado de pessoas positivas Também se verá pensando positivamente em tempo todo Você se sentirá mais feliz e realizados Porque não terá pensamentos amargos e negativos Conecte-se 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 Com você mesmo Conecte-se com você mesmo Quão bem você realmente se conhece Quão bem você realmente se conhece Se você não souber isso Se você não souber quem você é Será difícil definir o que realmente o faz feliz E o que não te faz feliz Saber quem você é É uma parte importante Para descobrir o caminho para a felicidade E a realização duradoura Vamos lá Agradeço